Uma igreja repleta de atividades com uma grande participação de membros e convidados da comunidade, com corais de crianças, mulheres e de novos convertidos. Esses momentos de adoração e demonstrações de fé foram abalados no começo desta semana, quando a direção da Igreja Assembleia de Deus em Rolim de Moura decidiu, após reunião com parte dos membros, encerrar as atividades no local. A decisão deixou a maioria dos membros e até moradores da comunidade revoltados. Entre membros e participantes, pessoas que visitavam, pelo menos 70, 80 pessoas participavam desse templo evangélico aqui no bairro Bom Jardim. Estão reunidos aqui e querem fazer uma reivindicação, estão revoltados com a liderança da igreja. Vamos conversar com algum desses irmãos, alguma dessas pessoas que vão trazer informações e o motivo deles estarem revoltados com essa decisão de ter colocado por chão o templo da igreja. É uma igreja de madeira, mas que comportava os eventos eclesiásticos, onde eles se reuniam e faziam a adoração a Deus aqui nesse local. Seu João é membro e disse que igreja não se fecha. Aqui é um terreno, documento há 13 anos que você tem essa igreja aqui, funcionou há 13 anos. E dizem eles que para funcionar tem que ser 900 metros uma igreja da outra. E aqui, uma igreja pequena num bairro que tem necessidade e eles vêm fechar, sendo que eles não gastaram com nada aqui, porque foi a comunidade que fez a igreja, foi a comunidade que trabalhou, foi a comunidade que trouxe material. Eles doaram minxaria, minxaria, que não dá nem para falar minxaria que doaram, e vêm aqui desmanchar a igreja da comunidade. Então é lamentável, os irmãos, as irmãs, tudo aqui, pouco tempo teve uma festa de novos convertidos, a coisa mais linda, e só foi terminar a festa, bem dizer, o pastor vim fechar dizendo que teve visão. Deus não manda fechar a igreja, Deus manda abrir mais e mais e mais. Houve uma reunião com os membros para decidir o fechamento da congregação, porém, segundo Camila, a quantidade de membros no momento da decisão era pequena. No dia da reunião eu estava presente, porém, não tinha nem, acho que, 20 membros presentes. Houve a reunião, eles já vieram para cá com tudo pronto, tudo já anotado. Foi uma coisa muito triste, parecia até que era um velório aqui no dia, entendeu? Ninguém dos irmãos estava de acordo com fechar. Teve irmãos que pediu até para fazer uma barraca aqui do lado, já que a igreja estava caindo, eles alegaram que o templo estava caindo. Teve irmãos que pediu, deixa a gente cultuar aqui do lado. Não, a decisão deles foi não, não e não. Todas as opções que a gente falou e questionou, eles já tinham decisão própria de não continuar com as atividades aqui no bairro Bom Jardim. Então, na reunião vocês deram opções para eles para que não fosse derrubado o templo, é isso? Sim, demos opções para eles, tanto que teve irmãos que hoje não estão aqui, infelizmente, mas até falou assim, vamos fazer assim, a gente, achei que vocês iam pegar os irmãos que estavam aqui, levar para o outro setor, até reformar aqui, dar um jeitinho aqui, para depois devolver todo mundo para cá. Nós não esperávamos que iam simplesmente pegar e fechar a igreja, o templo, no caso. Nós não estávamos preparados para isso. Alguns membros estavam desde o início das atividades e dizem que eles ajudaram a erguer o templo com as próprias mãos. Quando ele cedeu o terreno, a gente ajudou, eu, minha filha, mais alguém que ajudou, carpi, era pasto do senhor aqui, carpi, arrancou para que era de enxada, para poder construir. Foi tudo feito, nem o senhor João falou, foi nós mesmos que fizemos, entendeu? Essa fossa que está aí, tem testemunha, minha filha, a filha dela que ajudou a furar, mas o pastor João, que você sabe que é o irmão João, que se fala João da Caçamba, entendeu? Aqui foi tudo nós, Deus e nós, cada um ajudou um pouco, entendeu? Então, nós colaboramos. Foi a sensação de saber que você que ajudou a construir o templo, e de repente o templo foi jogado no chão, qual o sentimento que fica no coração agora? Não, a gente não tem nem palavra, não tem nem palavra. Eu, nós que fiquei sabendo da reunião, no mesmo dia que ia ter reunião aqui para a festa, foi porque eu moro na chácara, né? Eu tenho 42 anos que eu moro na chácara aqui, ó. Isso aqui não existia, esse bairro aqui não existia, era só mata. E a gente sempre lutando, lutando, lutando. Aí quando foi para sair a igreja aqui, todo mundo ficou feliz, todo mundo reuniu, né? Para construir a igreja, e no fim veio assim, ó, para mim foi a mesma coisa, só tomar bomba, puf, acabou. Aí só via cliente reclamando e eles não concordavam. Eu não tenho palavra, sinceramente, eu não tenho palavra. Essa moradora do bairro Bom Jardim não é membro da igreja, entretanto ficou revoltada com o encerramento das atividades da congregação. Segundo ela, a importância social da presença da igreja no local é algo primordial. A comunidade toda participa, não é só o membro assembleiano que participa da comunidade aqui. E vamos falar de projeto social. Eu trabalho com vários projetos sociais na minha comunidade para as crianças, a gente não divulga. E eu vejo a importância da igreja. Por quê? Organizou uma festa para criança, eles não vão atender só as crianças dos membros que tem aqui. Eles vão atender todas as crianças da comunidade. Se é para os jovens, o convite vai para todos os jovens da comunidade. E assim, se fosse para fechar, se alega todo esse processo de falta de documento, precariedade, estrutura, por que não trouxeram a defesa civil, não fizeram aí uma fiscalização e apresentassem um documento de acordo com o órgão que não poderia mais funcionar? Isso seria o correto. E é igual a dona Zina, todos que moram aqui há muito tempo, relatou. Eles construíram, eles fundaram essa comunidade, eles carpiram, arrancaram o braquearão no enxadão, fizeram a fossa, né? Tem mulher e esposa dos membros que fizeram massa, outras cozinharam. Então, todo mundo participou. O certo seria deixar o prédio e levasse só a placa, como o Sr. João falou. Levasse a placa e deixasse o prédio. E por fim, a Andréia diz que todos estão dispostos a ajudar para a reconstrução do templo. Alguns dos irmãos foram até a sede oferecer ajuda, porém, eles não quiseram, porque alegaram que o terreno não tem documento, a igreja não tem documento, não há espaço para construir e nem fazer estacionamento. Isso que eles falaram para a gente. Então, assim, o meu pensamento foi assim, que eles vieram, arrancaram a gente daqui e simplesmente abandonou. Isso não se faz, porque, assim, é uma igreja que a população construiu, não foi a sede. A sede não colocou um tijolo, não colocou uma tábua, não colocou um prego. Eles vieram e levaram tudo. Som, tudo. O som, os bancos, madeira, telhado, forro. Isso tudo tem um valor aqui. Mas eles falaram que não valia nada o que tinha aqui dentro. Eles condenaram tudo. Mas eles não comprovaram em nenhum documento que aqui deveria ser desmanchado. Eles simplesmente veio, fez a reunião com menos de 30 membros e falaram que iria fechar. Eles vêm dispostos a fechar e conseguiram. Fecharam, mas a gente não vai abaixar a cabeça para as pessoas que querem nos oprimir. Estamos aqui para tentar reerguer e vamos conseguir. Nossa equipe conversou por telefone com o pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus. Ele concordou em falar sobre o assunto polêmico e trazer a versão da direção da igreja sobre a decisão de fechar e derrubar o templo.